Quando a gente faz um dia melhor, a gente começa a fazer uma vida melhor. E hoje é mais uma oportunidade, estamos aqui firme e forte pra poder fazer isso acontecer. Bom dia, pessoal do Instagram, bom dia, pessoal do YouTube. Vamos ver se aqui o Instagram funciona. A gente me deu umas mexidas, mas pra garantir, a gente tá aqui no YouTube também pra poder fazer essa transmissão pra vocês. Bom dia, pessoal do Sul de Minas. Um lugar que a gente... Eu tenho um carinho muito especial, muito especial. Esse, ó. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão fazendo bom dia? Bom dia, pessoal do Instagram. Estamos lá no YouTube, pra quem não sabe, tá? A gente tem... Ontem a gente fez uma live que eu acho que foi muito importante. Quem tava na live ontem? Como é que foi pra vocês a live ontem? Escreve aí pra mim como foi pra vocês a live ontem. Você viu que você tá aparecendo ali, ó? Você tá aparecendo ali. Tá aparecendo. Ela quer aparecer porque a irmã dela apareceu numa live e ela não apareceu. A letra tá aparecendo. Ah, mas dá pra ver você, ó. Tá. Faz, tchau. Pronto. Hoje, a gente é um participante muito especial na live, né, filhinha? Você nunca acorda nesse horário, mas hoje acordou pra não perder nada, né? Certo. É, eu não consegui dormir porque eu tive um sonho ruim. Tive um sonho ruim hoje, né? Porque você comeu muito ontem à noite, né? É mesmo. É mesmo. Então tá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre três Is. Existem três Is que se você entender eles, você vai começar a resolver os problemas da sua vida. Sua vida vai começar a fluir. Tem três Is. E ontem aconteceu um negócio comigo que me fez refletir o tanto que isso é verdade, né? Esses três Is, quanto isso é verdade. E eu quero compartilhar com você. Você vai entender por que que até agora talvez você não conseguiu se mexer. e você não saiu do lugar, você tá reproduzindo padrões e as coisas tão no mesmo, né? Então eu vou te ensinar, são três Is que você precisa pra você sair do lugar. Isso, Márcia. Três Is. Tem três Is que você precisa tomar consciência pra você começar a sair. Bom dia, Lucimar. Recebi a notícia que você tá melhor. Eu fico muito feliz. E você precisa trabalhar ali pra começar a virar o jogo, tá certo? Pessoal que tá no Instagram, vai pro YouTube. Entra no aplicativo YouTube, escreve DR Roussein Amada e assiste em qualidade melhor aí, tá bom? Porque a gente tá tendo uma experiência muito bacana no YouTube. Então vai lá, tá certo? Vamos começar falando sobre os três Is. Bom, a gente sabe que existem condições que fazem a gente mudar. Na verdade, a gente sabe que a gente precisa ter mudanças, né? Progresso. A natureza do ser humano, ela foi feita pra a química, né? A essência do ser humano, ela foi feita pra você buscar esse desenvolvimento. Então quando você foi feito pra isso, quando o seu programa automático, né? Ele te impulsiona, ele te coloca pra frente. Ele faz você, ele obriga você a gerar movimento. Essa parte interna do seu ser, ela obriga você a fazer movimento. Só que você tá com o freio de mão puxado e o carro não vai. E a máquina não vai. Você começa a criar o que a gente chama de dissonância. Dissonância é essa que ela... Dissonância é essa que faz o quê? Com que você adoeça. Que você adoeça. Que você adoeça. Não só você adoeça fisicamente, que é uma coisa certa que acontece. Você começa a adoecer emocionalmente. Você começa a adoecer dentro dos relacionamentos. Você começa a adoecer financeiramente. Você começa a adoecer espiritualmente. E consequentemente a tudo isso também, você começa a adoecer fisicamente. Você começa a comer compulsivamente. Você começa a... 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 Ficar sedentário, sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Então o que acontece? Você precisa ali fazer o quê? É... Entender por quê que você não está fazendo esse movimento que é a natureza do seu ser. Existe um motivo pelo qual você não está fazendo isso. Existe um motivo pelo qual esse freio de mão está puxado. Faz sentido pra você. Né? Você sabe que você precisa pro melhor. Você sabe que você precisa ter um corpo... Você está no peso... Você tem que estar... Você está fora do peso. Você sabe que você precisaria... Por exemplo, Wesley. Você precisaria estar treinando. Você sabe que você precisaria fazer muita coisa. Porque isso te coloca... Coloca engrenagem. Coloca a sua... A sua... O seu corpo energético, né? Na linha certa. Na velocidade certa. Ele entra em fluxo. E assim a vida começa a fluir emocionalmente. Em todas as áreas da sua vida também começam a fluir. Só que o que acontece aqui? O que acontece é que... Existe um freio de mão que está puxado. Né? Você não soltou o freio de mão. Você não está deixando as coisas acontecerem. E você começa a adoecer. Então, se você está falando pra mim... Que a gente adoece porque... A gente está com a nossa vida travada. A gente adoece porque... Existe algo que a gente não está indo atrás. A gente não está fazendo acontecer. A gente não está fazendo girar isso daí? Provavelmente sim. Certamente sim. Então, o que que acontece? Né? Eu preciso... E eu... Assim, nessa minha experiência, né? Como médico, né? Já é uma década, né? Eu posso falar pra você um negócio. Obviamente que toda doença, ela vem porque existe uma instabilidade na saúde. Essa instabilidade na saúde... Se a ciência hoje prova que 98% das doenças crônicas, elas tenham relação com a epigenética, ou seja, com o estilo de vida, né? É porque esses 2% não foram... Esses 2% não foram envolvidos à questão energética do corpo. Então, eu vou te provar. Porque hoje em dia, né? Por exemplo, as doenças autoimunes e o câncer, que a gente fez uma live essa semana sobre o assunto. Quando você não entende que é a sua falta de saúde, é o seu péssimo estilo de vida. Desde o que você come, desde o que você toma, desde o que você... Seu compromisso com a atividade física, seu compromisso com ter uma boa qualidade do sono. A falta de nutrientes no nosso estilo de vida moderno. Tudo isso, junto, faz com que você comece a adoecer. E, quando você vai adoecendo, ficando sem energia, vai se expressar a doença que tem na sua genética. E você vai ter sintomas e vai ser diagnosticado. E vai ter que começar a correr atrás do quê? Daquilo que você precisaria estar fazendo já há muito tempo. Que é você cuidar da sua ação. Você cuidar de você. Então, essa falta de cuidado que a gente tem com a gente mesmo, é o que faz a gente começar a adoecer. Eu não tô falando que você nunca vai... Não é o objetivo você nunca adoecer na sua vida. O objetivo não é você nunca ficar doente. Né? Chega uma hora... O ser humano é imortal. Mas o que acontece? Você precisa, né? Existe uma faixa etária no qual, sim, o seu corpo vai desgastando. Essa energia, ela vai sendo desgastada. Que você usou essa energia pra semear durante todos esses anos. Você usou uma energia pra isso. E ela vai acabando. Mas, hoje em dia, a gente percebe que essa energia nas pessoas tá acabando com 40 anos. Com 50 anos. Né? Antigamente, o câncer, a maior... Se você pega a estatística do câncer, há uns 20 anos atrás, o câncer acometia mais pessoas acima de 60 anos. Né? Eu tô falando estatisticamente. Eu tô falando só acima de 60 anos. Era muito difícil. Tinha. Mas era muito difícil você ver uma pessoa de 30 anos, uma mulher de 30 anos com câncer de mama. Tinha, mas não é igual está sendo agora. Por quê? Porque esse nível de energia que a gente tem pra ter saúde, pra fazer as coisas acontecerem, ela tá se dissipando. Por quê? Porque a gente tá cada vez menos cuidando da gente mesmo. E esse cuidado que a gente fala, não é só sobre você cuidar da alimentação. É o que eu sempre falo. Cuidar da alimentação, ele é uma consequência de quando você tem um cuidado para com a sua vida. Quando você enxerga a sua vida como um plano no qual é extremamente valioso pra você. Só que existem freios de mão que impedem com que você enxergue isso que eu tô falando. Existem freios de mão que fazem com que você fique acomodado. Que façam com que você acredite que tá tudo bem assim e você vai levando. Existem freios de mão que fazem você achar que o que eu tô falando pra você não é pra você. Que você não merece isso. Que isso não foi feito pra você. Que você é diferente das pessoas. Então, existem esses freios de mão que eu quero ajudar você a sair deles, pra você começar a entender que não. Você, como qualquer ser humano, você foi feito pra viver mais. viver mais não só em tempo, viver mais em qualidade, viver mais em poder fazer mais, ser mais. Pras pessoas que você ama, pras pessoas ao seu redor, pela sua comunidade, pelo seu propósito, pela sua missão. E isso que as pessoas hoje em dia não veem. Essa falta de merecimento, ela é gigantesca. Esses dias pra trás eu tava conversando, semana passada eu tava conversando com uma pessoa que ela trabalha pra uma pessoa que eu conheço. E ela me falou, presta uma caneta. Eu tirei uma caneta que fica na minha bolsa, assim. Ela pegou a caneta, assim. Ela falou, nossa, caneta de rico, né? Eu falei, pois é. Eu falei, por que você não pode ter uma? Eu fiz essa pergunta. E o pessoal que tá no YouTube, o Instagram tá falhando. Vai lá pro YouTube, tá? Vai fechar, vai lá pro YouTube. Que inclusive fechou agora há pouco. Se você chegou agora, vai pro YouTube. Vai no aplicativo YouTube, DR Roussain Awad, vai lá. Isso é importante que eu vou falar agora. Vai lá, Fabiane, bom dia. Vai pro YouTube. Aí eu falei, a caneta de rico, né? Uma caneta personalizada que eu ganhei. Filha, tá mexendo muito aqui. Põe aqui. Escreve aqui ou escreve ali. Ou nessa mesinha. Você tá escrevendo o que eu tô falando? Tá, mas escreve aqui, porque você tá mexendo a câmera, ó. A mesa tá balançando, tá bom? Aí, aí eu fiz a provocação. Falei, eu falei, é a caneta de rico. Falei, é. Falei, mas por que você não tem uma? Por que você não? Por que não você? Por que você não pode ter uma? E eu faço essa pergunta pra você. Por que não você? Por que você não pode ter uma? Por que não? Aí, eu comecei a observar a reação dela, né? Ela, eu? Eu? Eu não. Falei, por que você não? Eu te falo essa pergunta. Por que você não? Quem tá sem aplicativo do YouTube, baixa, ué. Você não usa YouTube? Você tem... A gente coloca vídeo lá. É uma fonte de aprendizado muito grande, o YouTube, inclusive. Aí, eu fiz a pergunta. Mas por que você não? Por que você não pode ter uma dessas? E não tô falando aqui só sobre dinheiro, né? Você pode... Qualquer outra coisa, né? A pessoa fala, ai, que família linda, harmoniosa que você tem. Eu falei, pois é. E por que você não tem uma? Ai, por que meu marido? Ai, primíssimo. Ai, nem te falo. Meu filho. Nossa, a condição. Então, quando você relaciona... Quando alguém te pergunta por que você não tem... Ai, como você tá... Seu corpo é saudável. Como você tem energia. Eu falei, por que você não pode ter? Por que você não pode ter a mesma energia do que eu? Acordar cedo e treinar, fazer dois treinos por dia, trabalhar, servir, estar com a família, fazer tudo isso, viajar. Por que não? Você diretamente vai criar... Vai fazer uma... Criar uma desculpa. Você vai dar uma desculpa. Por mais que a desculpa esteja correta... Ela só mostra que você é um bom gerador de desculpas. Então, a questão não é dar isso. É você parar e refletir. Falar realmente. Por que não? Você parar antes de responder. Antes de dar a resposta automática. Você parar e se perguntar. Por que não? Então, voltar pro caso lá da moça. Falei, por que que não você não? Ela perguntou assim, ah, por que eu não? Falei, por que não? Ah, porque, ah, sei lá. Isso daí tem que ter muito dinheiro. Falei, tá, mas por que você não tem muito dinheiro? Ah, mas também... Aí ela começou a pensar. Falei, ah, também no trabalho que eu faço aqui, com esse salário meu, que só dá pra eu pagar minhas coisas, né? Ajudar meu marido a pagar as contas. Eu falei, tá, e por que você não pode trabalhar em mais alguma coisa, uma coisa melhor? Ah, porque eu não terminei a escola. Falei, tá, mas tem muita gente que não terminou a escola, que é muito rica. Ela falou, ah, não, não. Ah, mas nessa idade já, ó, ela criou várias desculpas pra não assumir e realmente pegar papel e caneta. E começar a falar, pô, vamos ver. Por que não? E essa é a primeira I que eu quero trazer pra você. É o I da indignação. É o I da indignação. Deixa eu fazer um negócio aqui pro Instagram. Tá dando problema aqui. O I da indignação. Enquanto você fica indignado. Você fala, nossa, eu estou indignado. Eu tô indignado. Primeiro I, você tem que ter indignação. Quem leu o texto aí que eu coloquei no grupo ontem, escreve aqui o que você achou. Olha que legal, Amarilha, que aconteceu algo comigo, do tipo, né? Uma pessoa falou comigo, sabe fazer pix? Falei sim. Porque, perguntei, por que não aprendi? Ela respondeu, ah, sou burra, não consigo. Porque você não quer. Sim. Sim. O que vocês acharam disso? Muito bom, né? Você tem que saber ficar indignado. Mas sabe qual que é o nosso problema? Que a gente fica indignado com os outros. Sabe o que significa a palavra indignado? Sabe o que significa a palavra indignado? Deixa eu... Escreve aí. Você sabe o que significa a palavra indignado? Indignado significa revoltado com a falta de justiça. Então, eu fico indignado. Ou seja, a injustiça. Injustiça. Revoltado com a injustiça. Então, eu fico indignado. Fico, tô indignado. Tô indignado, meu marido. Não faz nada. Era pra ele estar lá, fazendo as coisas acontecerem. Tô indignado. Né? Não digno, não justo. Sim. Então, o problema é que você fica indignado com coisas no qual você não tem posse ou controle. E quando você fica indignado com coisas no qual você não tem posse nem controle, automaticamente você deixa de ficar indignado com o que você tá faltando com você de justiça. E quando a gente sente, tem o senso de falta de justiça, quando eu sei qual que é a justiça. Por exemplo, quando você começa a cair na realidade, eu te faço essa pergunta, por que você não? Por que você não pode ter aquela caneta? Por que você não pode ter esse tipo de família? Por que você não pode ter esse tipo de luxo? Por que você não pode ter esse tipo de espiritualidade? Né? Mesma coisa, um tempo atrás, você fala, nossa, você tem uma espiritualidade. Nossa, eu queria ter a sua espiritualidade. Eu falo, mas por que você não tem? Ah, eu acho aquela pessoa admirável. Nossa, como ela é demais. Por que você não tem o que ela tem? Você entende? Quando você faz essa pergunta, por que você começa a ficar indignado? Você fala, pô, é verdade. Ele tá lá porque ele fez jus aquilo ali. Ele fez a justiça rodar ao seu favor. Só que você tá tão indignado com a falta de mudança que você espera de alguém, de um governo, de uma condição. Você tá esperando uma condição favorável que não tá dando tempo pra você ficar indignado com você. E presta atenção, ficar indignado com você não é você sentir culpa, se sentir culpado, você estar se culpando. Não é essa a ideia. E, na verdade, culpa e indignação, elas são opostas. A culpa, ela impede você de indignar. A culpa, muitas vezes, ela não envolve justiça. A indignação é revolta pela injustiça. Então, você tá caçando a justiça. Então, você precisa começar a ficar indignado, pô. Por que eu não? Por que não? Qual que é a resposta? Aí tem aquelas pessoas que... Aí vai aparecer a crença. Vocês já escutaram a crença limitante que todo mundo fala. Aí você vai expor a crença limitante que tá impedindo você de alcançar aquilo que o seu coração manda. Aí você vai expor aquele freio de mão. Onde tá o freio de mão que tá impedindo sua vida de entrar em fluxo com o fluxo natural da vida e da existência? De crescer, de expandir, de ir além, de ser mais. Existe um freio de mão que você tem um porquê não, uma desculpa no porquê não ter isso daí, ou deixar de viver isso aí, que você se conta e você não sabe. E essa indignação não acontece porque você tá indignado com os outros. Você tá indignado com o que você viveu, você tá indignado com o que o outro tá deixando de fazer, você tá indignado com a situação do país, você tá indignado com o mundo como ele tá. Quando você tá indignado com você de não tá fazendo o seu melhor, de tá no lugar errado, com as pessoas erradas, essa indignação te move pra começar a fazer o mundo melhor? É isso. Só que aí vem, por exemplo, né? Eu vou falar de mim, né? Com questão financeira, né? Uma vez uma pessoa falou, porque, não sei, você, pô, médico e tal, você fala bem, você tem uma oportunidade, por que você não transborda financeiramente? Ah, porque ainda estamos no caminho, né? Isso aqui é importante, mas o mais importante é ajudar as pessoas. Então, eu fugia da resposta, só uns cinco anos atrás, seis anos atrás. Aí eu comecei a ficar indignado comigo, né? Aí eu comecei a entender que existiam freios de mão que eu colocava. Vai, pessoal do Instagram, vai pro YouTube. Intuição elétrica, vai lá pro YouTube. Aí, não te ajudou a receita? Vai lá que tu tô te falando ali e vai te ajudar bastante. Deixa eu fixar aqui. Aí eu entendi que eu tava falando, mas assim, mas a minha vida financeira não tá dando certo, porque também, Deus não quer isso pra mim, tá tudo bem. É como se dinheiro fosse a coisa mais importante do mundo. Ninguém fala que dinheiro é a coisa mais importante do mundo. O que que tem de errado nisso? Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas é importante. É importante pra você colocar seus filhos na escola que você quer, que você acredita que vai fazer bem pra ela. Dinheiro é importante pra você dar uma condição melhor pra seus filhos aprenderem. Dinheiro é tão importante que 80% dos divórcios hoje acontecem por falta de dinheiro. Fica sem dinheiro pra você ver a dor de ficar sem dinheiro. Dinheiro é importante pra quando Deus mandar as pessoas que precisam, você conseguir ajudar. Dinheiro é importante quando existirem projetos pra fazer um mundo melhor, pra você plantar nesse espaço aqui pra sua colheita eterna, você poder plantar, plantar e colher mais. Só que a gente se sabota. Existe um freio de mão ali e você tem que ficar indignado com você. Por que que você não chegou? Primeiro, e indignação. O que que é indignação? É revolta pela falta de justiça. É revolta pela falta de justiça. Qual justiça? Do universo com você? De Deus com você? Não. A falta de justiça que você está faltando com você mesmo. Porque a vida é justa. E ela só vai permitir que aconteça na sua vida aquilo pelo qual você permite, você faz. Põe na enquete aqui, quem é o projeto? Você já é o projeto da sua vida? Já estamos nos finalizados na segunda semana do Engenho da Alma. Coloca, você é o projeto da sua vida? Pra buscar essa justiça. E pra quem não segue ainda, não tá inscrito no canal aqui no YouTube, coloca hoje, vou gravar um vídeo pra vocês. No canal. Põe aí. A Nisse está falando. Nisse Guimarães. Não sei como ser o meu projeto. Num momento comum e desafio. Então fica aqui comigo, Nisse, que eu vou falar disso. É um dos três is. É um dos três is. Aqui no Instagram, tem liemimos de Alice. Vim 2024, serei o projeto da minha vida. Não. Por quem é o projeto da sua vida é agora. Não espera nada. Você não vai ser o projeto da sua vida em 2024 se hoje você não é. Se você não tomar essa decisão agora. Porque o quê? 2024, serei o projeto da minha vida. Sinto muito. Queria te falar, aplaudir você, e falar, uhul, isso aí, vamos forte, te apoio. Mas eu tenho que ser realista. Não vai. Se hoje você não tomou essa decisão, pode ser que sim, mas pode ser que não. Se você está esperando 2024, não vai. Tá bom? Então, agora, esse é o primeiro ir. Indignado. Você está indignado? Você está indignado? Fala, você está indignado. Você tem que ter indignação para soltar esse freio de mão. Você tem que ficar indignado. Pisar no acelerador. Fazer acontecer. Ir para frente. Ir para frente. Ir para cima. Fazer a justiça rodar o seu favor. A justiça, ela existe. Só que você não é justo com você. Porque você não faz o que você precisa fazer. Todas essas duas semanas de live, eu passei ferramentas poderosíssimas para você começar a mudar. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Eu falei sobre planejamento. Eu falei sobre os fatores que mudam o íntimo. Você já mudou isso daí? Ó, estou indignado. Isso aí, Edu. Rosaneiro, estou indignado. Estou indignado. Eu também estou indignado. Eu estou indignado. Porque eu estou vendo que eu posso ir mais. E eu, muitas vezes, muitas vezes a gente fica ali parado, né? Ah, está dando certo. Não, estou indignado. Dá para subir mais. Dá para contribuir mais. Dá para ser mais. Eu estou indignado. Escreve isso para você sentir a frequência de estar indignado com você. Porque você, para se desconectar dessa indignação que você tem com os outros que estão roubando sua energia e criando essa dependência emocional que faz a doença não sair do seu corpo, você tem que estar indignado com você. Vibra essa frequência. Eu estou indignado. Eu estou indignado. Estou indignado. Tá? Boa, Rachão. Agora, vamos para o segundo I. Agora, Anícia, é para você. O segundo I é o incomodado. Incomodado. Você tem que estar incomodado. Sabe por quê? Ontem, no carro, vou contar para vocês. A Yasmin me fez refletir bastante. Eu estou com uma mancha aqui na minha mão. Não sei se vocês vão conseguir ver. Está vendo essa manchinha aqui? Há uns três dias atrás, ela me enviou a mancha. Ela falou, o que é isso? Ah, deve ser uma alergiazinha. Aí foi. Aí, o segundo dia, ficou mais vermelho e estava me coçando. Estava fazendo assim. Ela me viu fazendo assim, eu acho. Mas, o que é isso aí? Você não foi? Vai ver isso aí. Eu falei, não é nada não. É uma alergia. Aí, ontem no carro, dirigindo aqui. Ela olhou, ela falou assim, mas, o que é isso aqui? Aí, eu falei, eu falei, nossa, mas não te importa saber? Ela ficou com essas palavras que ela falou, né? Mas, parafraseando. Mas, você não vai ver isso daí? Aí, eu parei para me questionar assim. Falei, por que eu não vou ver isso daí? Por que eu não faço algo para saber isso aí? apesar. E, eu comecei a entender. Por que isso não está me incomodando? Eu respondi, porque não está incomodando. Poderia ser algo muito grave. Olha, Maria Denise, estou indignadíssima. Morde e vai para frente. Essa energia mesmo. Também, estou meio indignado. Estou caindo na ficha da justiça. Aí, eu falei, por que não está me incomodando? Olha que importante você estar incomodado para mudar. Porque, se isso estivesse me incomodando, eu ia ver um nadermato, ia pegar o creme de ozônio e passar, que estava em casa. O negócio, a solução estava no meu armário. Ou seja, eu estava no mesmo cômodo que eu estava, tudo da casa. Era só pegar o creminho e passar. Nem esse tipo de... Nem esse movimento eu fiz para resolver essa mancha. Por quê? Por que vocês acham? Porque eu respondi para ela no carro, porque não está me incomodando. Muitas vezes, na sua vida, essa ascensão, esse crescimento, esse próximo nível que você vai viver, não aconteceu porque você não está incomodado. E a solução, às vezes, está debaixo do seu nariz. Às vezes, a oportunidade que você precisa está lá. Às vezes, a cura está na sua frente. Só que você não faz. Por quê? Porque não está incomodando. Então, o incomodar é muito importante no processo de movimento, no deslocamento, no investimento de energia. Agora, eu quero que você recorde, traga para o seu coração, sinta a presença no coração. O que está te incomodando hoje? Seu relacionamento, é uma pessoa que está te incomodando? É a sua conta bancária que está te incomodando? É uma ansiedade que está te incomodando? É um câncer que está te incomodando? É uma doença autoimune que está te incomodando? O que está te incomodando hoje? Que você está rejeitando, que você está fugindo, que você está lutando? Ó, Douglas, no trabalho, o que está te incomodando? Escreve hoje aí, escreve pra mim aqui nos comentários, o que que tá te incomodando hoje? Pessoal do Instagram, vai lá pro YouTube, que a gente tá fazendo uma dinâmica. Meu emprego. O que mais? Meu emprego, emprego, meu peso, dívidas, meu financeiro. Meu procrastinação. Meu financeiro, meu peso, meu casamento, financeiro, trabalho, dinheiro, casa, minha casa, relacionamento, exame de sangue alterado. Minha preguiça, financeiro, dinheiro, dinheiro, financeiro, crocachinação, falta de uma família, financeiro. Muito bem, minha ansiedade, não é sua, essa ansiedade, não é sua. Saúde, falta de saúde, vida profissional. Tá ótimo. Sabe isso que tá te incomodando? Ó, Anice, hoje são vários incômodos, o principal é não saber por onde começar a mudança necessária. É você começar, você tá assistindo, começar a aplicar, assiste os primeiros engenhos da alma da semana passada. Atrás nos compromissos. Proteína na urina. Ok. Agora eu quero que você comece parar de fugir, eu se livrar do que tá te incomodando. Eu quero que você, primeiro passo pra você sair desse incômodo, é você parar de fugir dele e você começar a entender. Ó, tá, puta, doença autoimune. É você começar a entender que esse incômodo que você tá vivendo hoje é o que vai, é o norte, é a energia que tá fluindo aqui pra você canalizar ela, pra mover o seu corpo, sua mente, sua alma em direção ao caminho que você precisa tomar. Ah, minha conta bancária, tá me incomodando. Ótimo. Essa energia que tá aí, esse incômodo que tá aí, ele tá te obrigando a sair de onde você tá. Ele tá te obrigando a fazer algo diferente. Talvez é o que tá fazendo você tá aqui. Talvez é o que tá fazendo você tá aqui. Como a gente tá numa temporada de desenvolvimento da saúde mental, né? Porque nossas páginas, nossas redes sociais, a gente tá em temporadas. A gente tá em temporada de CMA, corpo, mente e alma. E eu vou ajudar você a destravar financeiramente, como eu já destravei, já quebrei duas vezes. Eu vou ajudar você a destravar financeiramente, profissionalmente. Hoje, eu não largo meu trabalho por nada. Eu amo o que eu faço de paixão. Faço até de graça, faço de onde eu estiver. Eu tô fazendo isso com o maior prazer. Eu tô viajando com a minha família, descansando. E tô fazendo com o maior prazer, sem esforço nenhum. Né? Que, inclusive, você quer que eu dê uma destravada em você na área profissional? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse o dono da empresa que você tá, você se contrataria? Não precisa responder aqui. Só pra você começar a mexer no seu interior aí. Se você fosse o dono da empresa que você trabalha, você se contrataria? Você daria um aumento pra você? Você se promoveria? Só pra você ver a área profissional, como que você pode melhorar, prosperar. Então, o que te incomoda hoje? O que te incomoda hoje, essa energia de incomodar, é o que vai fazer movimento. É o que faz você estar aqui. É o que faz você estar se preparando pra imersão de segunda-feira, mudança de rota. Porque eu vou pegar toda essa energia que tá girando em você e canalizar ela pra rota que você precisa andar hoje. Porque sua família tá... Porque as milhares de pessoas ao seu redor estão precisando que você mude, que você comece a traçar, que você comece a andar. O que te incomoda hoje? Isso que te incomoda hoje é o elemento indispensável pra você começar a melhorar. Você tá com uma doença, esse incômodo da doença é o que vai fazer você procurar ajuda. É o que vai fazer... É o que vai... É o que tá querendo fazer, na verdade. Você não procura ajuda por causa das travas. Então, é o que vai fazer você começar a mudar sua alimentação, mudar sua mentalidade, buscar ajuda, terapia, fazer as coisas acontecerem. Porque eu só melhorei minha vida financeira quando eu fiquei incomodado. Com o quê? Com dívidas. Não é a dívida por si só. É o que a dívida me proporcionava. Me proporcionava uma vida inferior. Me impedia de proporcionar pra minha família uma condição melhor. Isso me incomodava. Só que com esse incômodo eu comecei a estudar, comecei a vir no YouTube, fazer curso, mentoria. Comecei a aprender como funciona a vida financeira. Bom, comecei a praticar, fiz acontecer e hoje ensino as pessoas a fazer isso aí. O que que me trouxe aqui? O incômodo. Atrás de toda ascensão existe uma história de incômodo. Toda. Olha pras suas conquistas na sua vida. Se eu mandava você, me conta essa história aí, como é que foi? Como é que foi essa história linda? Você vai me contar como você vai começar a história como? Contando o incômodo. Então esse incômodo que você tá vivendo hoje, para de negar ele. Para de evitar ele. Para de fugir dele. Começa a enxergar ele como ponto de partida pra uma história linda que você vai contar. Só que você só vai contar essa linda história quando você fazer essa energia do incômodo fluir. Virar movimento. Virar mudança. Que mudança? Essa mudança que a gente vai fazer junto na imersão na segunda-feira. O link tá aqui. Quem não tá inscrito ainda. Se você tá inscrito, ok. Recebeu a apostila, você já tá inscrito. Clica no link aqui, se inscreve. Chama seus familiares pra participar. Seu tio, sua tia, seu primo, seu cunhado. Aquele que tá na lama, que tá lascado, tá doente, a vida não tá fluindo. Aquela pessoa que acha que tá indo bem na vida, mas não tá, sabe? Se conta historinha. Quando eu pergunto pra você, por que não? Por que você não tem mais dinheiro do que você tem? Por que você não tem uma família mais unida do que você tem? Por que você não tem uma saúde melhor do que você tem? Tá? Então, clica no link aqui. Quem tá no Instagram, escreve a palavra Rota. E vai pro YouTube, que tá fechando a live aqui. Tá? A gente tá lá no YouTube. E quem tá no YouTube, se inscreve no canal aí. Porque a gente tá fazendo vídeos pra vocês. Né? E o link tá na build do Instagram também. Quem não recebeu a apostila, é porque você talvez não tá inscrito. Tá? Não é Rota aqui. No YouTube, você vai clicar no link. A gente disponibiliza um link fixo por aqui. Esse, você vai clicar no link. Tá? Bom, de qualquer forma. Quem não recebeu a apostila, é porque não fez a inscrição. Clica aqui. Isso vai receber no seu e-mail. Tá? Quem se inscreveu pelo link, vai receber pelo e-mail. Vai ver seu spam lá, o lixo eletrônico, deve tá lá. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Já estou nos três grupos. Não, você tem que tá em um grupo só. Se você entrou mais de um, pode sair. Não tem problema. Sai. Não precisa estar em três grupos. Quem tá em grupos do Engenho da Alma, mais de um grupo de Engenho da Alma, pode sair. Deixa eu colocar aqui. Entenderam as coisas do ficar incomodado? Bom dia! Oi, bebê. Bom dia, bom dia. É, foi assim mesmo. É? Uhum. Que bom. Tá bom? Quem tá inscrito e não recebeu a apostila ainda, clica no link que faz a inscrição. Você vai deixar seu e-mail lá que você vai receber um e-mail. Se não recebeu o e-mail, vai no seu lixo eletrônico que você vai ver que tá lá. Então, vamos lá. Incomodado. Pessoal, reescreve aqui pra mim. Você entendeu por que que tá incomodado é importante? Porque se não tá incomodado, você não vai fazer. Se não tá incomodado, não vai fazer. Só que também existe um terceiro i, que é o que vai fazer você fazer o que precisa ser feito. Então, primeiro, o indignado. O segundo é o incomodado. E o terceiro é você estar inspirado. Não bate, não bate, não bate. O inspirado, inspirado. Não bate, não bate. Vai pra lá, vai pra lá. Pega ela também. Pega ela na mão, não precisa. Tá, deixa ela, deixa ela, deixa ela, filha. Inspirado. Você tem que tá inspirado. Inspiração. Às vezes, essa falta de inspiração faz você ficar na mesma. Faz você ficar na lama. Você tem que tá inspirado. Tá? Você tem que tá inspirado. Deixa eu mandar mensagem pro pessoal aqui. Inspirado. É você conseguir se ter uma referência. É você enxergar algo que você quer buscar lá fora, com a energia que você tem dentro e canalizá-la lá fora. É inspiração. Escreve aqui pra mim no que que você se inspira. E você vai ver que muitas vezes você não tem uma resposta. E a falta de inspiração faz com que você viva o quê? A falta de inspiração. Faz com que você viva o quê? Sem energia. Sem motivação. A inspiração move. Se inspirar é agradável. Se inspirar, ela vai fazer com que quando você esteja em momento ruim, você tenha energia a mais pra sair da onde você está. Só que, e ainda mais, a inspiração, ela vai combater a comparação. Olha quantas pessoas não têm resposta. A inspiração é que vai combater a comparação. Se inspirar é você admirar o que tem no outro sem achar que ele é inferior a você. Amarilha, eu me inspiro em Deus. Não. Deus não serve como inspiração. Deus, ele é o objetivo, ele é a ferramenta, ele é o caminho, ele é a energia. Se inspirar é você querer buscar, seguir o caminho. Quem representa isso? Isso. Ok. Agora sim, me inspiro na palavra de Deus. Ok? É onde você tira a referência. Só que a inspiração que você tem que buscar tem que ser em algo no qual te dá energia pra você continuar e também faz com que você ande o caminho pelo qual você precisa andar. e hoje em dia as pessoas, elas se inspiram em ator de novela. não tem nada de errado nisso, dependendo do que a pessoa quer, a pessoa se inspira num cantor de uma banda, de uma música aí, que não te leva pra onde você vai. E por isso que, ah, você é inspirada nele, você vai ter o que ele tem, sua energia vem dele, o caminho que você tende a trilhar o dele. A inspiração. Tem gente que eu me inspiro muito no meu pai, é por isso que vai ter os mesmos resultados do seu pai. Ai, você tem que, às vezes, não é só se inspirar. Se seu pai tem um resultado admirável que você quer viver pra sua vida, ótimo. Quem que é sua inspiração? Você precisa. Jesus Cristo é minha inspiração. Maravilha. Maomé é minha inspiração. Buda é minha inspiração. Ótimo. Quem que é sua inspiração? Pelo qual você vai buscar referência nas tomadas de decisões nessa jornada que você vai trilhar. Ok? Pra te mostrar, pra te guiar a sua energia, influenciar a sua trajetória. Quem é sua inspiração? Tá bom? A Glória perguntou, doutor, em quem você se inspira? Eu me inspiro, eu me inspiro, depende da área da minha vida, mas a minha inspiração, né, pra tudo na vida, obviamente, né, cada um dentro da sua crença, né, são os mensageiros de Deus, né, os profetas, todos. E, principalmente, os infalíveis, que a gente acredita serem. E, em áreas específicas, eu me inspiro, como médico, me inspirei, até hoje, me inspiro o doutor Leir Ribeiro, né, na questão financeira, me inspiro muito o Bob Proctor, que faleceu há pouco tempo, né, são inspirações, né, pessoas que fazem diferença, né, que tem o caráter coerente. Tem pessoas que eu aprendo com elas, mas não me inspiram. Tem que tomar cuidado. Inspirar não é quem te ensina. Me inspira quem quer ser igual, ou quer seguir o mesmo caminho. Por exemplo, tem gente na internet aqui que ensina muita coisa legal, mas não me inspira. Não quero ser igual, não quero falar igual, não quero achar igual. E tá tudo bem, isso não vai fazer mal nem pra mim, nem pra ele, simplesmente é o meu coração, né. Não vibra na mesma frequência, não quero ser assim. Mas me ensina. Você tem que entender que, muitas vezes, você vai aprender de pessoas que não te inspiram. O aprendizado, às vezes, são de pessoas que não te ensinam. Você vai aprender de coisas que não te inspiram. Tá tudo bem. Aprenda uma coisa. Se você busca aprendizado só de quem te inspira, vai faltar conhecimento. Tem muitas pessoas que eu não me inspiro. Mas, certamente, eu posso te ensinar muita coisa. Porque eu te ensino coisas de prática clínica de 10 anos. Clínica, né, não só clínica de médico, né, de desenvolvimento, de espiritualidade. Tem muito conhecimento. Tem muitas pessoas que eu aprendi que não me inspiram. Tá? Então, tome cuidado, né. Ah, essa pessoa me inspira. Só que seu coração fala que não. Mas você tem que buscar ele como um aprendizado que ele tem ali. Que bom, Fabi. Fico feliz. Você é uma super profissional nutricionista integrativa. Tem um prazer. A gente se conhece há tanto tempo já, né. Bom, pessoal. Entenderam esses três is? Esses três is vão destravar a sua vida. Tá? E quem não tá nos grupos ainda do WhatsApp... Quem não tá no grupo do WhatsApp, escreve aqui pra eu saber. Porque eu tô mandando áudios lá. Vocês viram o áudio de ontem que eu falei? Muito bom o áudio. Vocês compartilharam como eu pedi pra vocês? Vocês compartilharam o áudio como... Escreve sim? Conta pra mim. Não fala só sim. Sim, eu... Porque eu não sei que sim você tá respondendo. Porque tem um delay aqui. Sim, eu escutei o áudio, compartilhei. Foi maravilhoso. Foi uma porcaria. Não entendi nada do que você falou. Ah, Ana. Sim, as pessoas adoraram. Legal. Hoje eu vou mandar mais um áudio pra vocês. Quem não tá no grupo, é só fazer a inscrição normal. Eu não tô conseguindo entrar. Fala com a equipe. Seus áudios são divinos. Uhul. Estou no zap. Sim, eu vim compartilhando. Coloquei um coração. Boa. Põe um coração sim, pra eu saber que... Vocês estão curtindo aí. Sim, escutei o áudio e compartilhei. Boa, Karina. Compartilhei. Eu ouvi várias vezes. Muito bom, Geni. Mandei o áudio pra 80% dos meus contatos. Boa, Wesley. Doutor... Que bom que tá ajudando. Faço com muito amor e carinho. Gente, agora eu quero fazer outra pergunta. Do começo do engenho do áudio pra agora, você tá melhor do que você tava? Você responde sim, estou melhor. Não, ainda não tá fluindo. Tô pior. Escreve aqui. Quero saber onde vocês estão. Tenho compromisso com vocês. Porque eu acredito em você. Quando eu falo que eu acredito em você, é porque eu acredito em você. Eu acredito tanto em você que eu tô continuando a fazer isso. Eu vou continuar, eu tô insistindo. A maior prova que você fala, ah, você acredita em mim, você nem me conhece. Eu acredito tanto em você que eu tô acordando de manhã fazendo live. Eu acredito tanto em você que eu tô preparando uma emergência pra você. A gente faz os cursos pagos, a gente faz tudo. Porque eu acredito em você. Se eu não acreditar sem você, eu ia deixar você de lado. Eu ia viver minha vida, ia tocar meus negócios. Ou ia comprar uma fazenda e ficar vivendo de mato ali. Plantar milho, ficar vendendo milho e viver. Eu acredito em você porque acreditaram em mim e minha vida prosperou. Minha vida fez mais sentido e eu acredito em você. Ok? Então, quem não tá inscrito no canal aqui, se inscreve. Tá bom? A gente vai fazer um post. Gente, é muito importante vocês interagirem nos posts também que a gente faz. Ah, porque o Instagram tá bem chato de engajamento. Comenta, curte, compartilha, põe nos seus stories. Vai ser legal. Vamos fazer a oração pra começar o sextou, fazer um sextou de verdade? Então, vamos lá. Senhor, eu e todas as pessoas que estão aqui na sua presença, primeiramente, gostaríamos de te agradecer por essa oportunidade de a gente estar podendo crescer. Tá melhor do que a gente já tava, né? Muitas vezes a gente ainda não tá no processo de chegar, mas só pra gente estar no processo de estar na direção do que o Senhor colocou no nosso coração, a gente se sente extremamente grato. Grato pela oportunidade de estar vivo. Grato pela oportunidade de estar escutando, de estar crescendo. De estar tomando consciência do caminho que a gente precisa trilhar. Mas o mais importante, Senhor, nós gostaríamos de pedir a sabedoria de poder se inspirar nas pessoas certas. Transformar toda indignação em movimento, todo incômodo em movimento, movimento de buscar mais saúde, mais saúde física, mais saúde emocional e principalmente buscar a sua proximidade, a sua recordação. Porque na sua recordação, Senhor, é que o coração sossegue. Nós buscamos esse coração sossegado. Nós buscamos a paz de espírito para que nós possamos assim, para que nós possamos assim, ajudar as pessoas que precisam de ajuda e que facilite, Senhor, nossa jornada em sermos o projeto da nossa vida. Faça isso, se materializar, faça isso solidificar, faça isso, criar raiz dentro dos nossos corações. Para que nós possamos enxergar isso em primeiro lugar para a gente poder transbordar, para a gente poder ser mais e principalmente para a gente se desapegar e exclusivamente ser submisso à sua vontade e à verdade que preenche nossos corações. Amém. Vamos embora fazer um lindo dia. Então é isso aí. E eu vou fazendo lives, né? Amanhã não tem Engenho da Alma, mas eu vou fazer uma livezinha para a gente bater papo sobre alguns assuntos aqui que eu criei. Segunda-feira tem a imersão. Segunda-feira vai ter o Engenho da Alma, e vai ter a imersão às 20 horas, tá? Então, se você não está inscrito, se inscreve, chama todas as suas famílias, é de graça, você pode assistir onde você estiver, é ao vivo, você vai participar, vai ser dinâmico, vou ligar para vocês, vou fazer um negócio muito louco, vai ser legal. Então, conto com vocês, um beijo no coração e fica ligado no grupo, vou mandar um audiozinho legal para você ver e compartilhar também, ajudar mais pessoas. E até a próxima, gente!